Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista com o Ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ele vai apresentar o balanço do terceiro ciclo do programa Mais Médicos. Acompanhe. Do programa Mais Médicos para o Brasil. Vou pedir para passar o primeiro slide. Bom, um balanço inicial. Essa hachura mostra os municípios que aderiram ao programa no país, no verde já no primeiro ciclo, amarelo no segundo ciclo. Vocês se lembram, foram duas fases para a adesão dos municípios. Nós temos um total de 4.040 municípios aderidos, 72,5% do total dos municípios brasileiros, que são cerca de 5.570. 13.000 médicos para solicitação dos municípios, com capacidade imediata de lotação. E, dentro do conjunto desses municípios, nós tínhamos os chamados municípios prioritários. São 1.855, que são aqueles critérios também já conhecidos. 20% de população em extrema pobreza, os municípios chamados G100 e das regiões metropolitanas, entre outros, as capitais próximas. O programa Mais Médicos para o Brasil, até esse terceiro ciclo, ele vinha com a participação de 6.658 médicos, atendendo um patamar de 23 milhões de pessoas. E, agora, com esse terceiro ciclo, ele irá ter um componente de 9.548 médicos, dos quais 1.241 brasileiros formados aqui no Brasil, e 8.307 intercambistas, entre os intercambistas individuais e de cooperação. Nós vamos avançar para uma cobertura de 33 milhões de pessoas. E, até abril de 2014, com os 13 mil profissionais, nós devemos ter 45,5 milhões de pessoas cobertas. Essa cobertura do programa, com 9.548 profissionais do terceiro ciclo, ela vai chegar a 3.279 municípios brasileiros e 28 distritos sanitários indígenas. Portanto, é uma expansão bastante vigorosa. Esse terceiro ciclo, agora, fazendo um recorte mais específico do terceiro ciclo, nós vamos ter 2.890 médicos, dos quais 2.000 intercambistas cooperados, a cooperação internacional com a OPAS, 468 intercambistas individuais, que têm brasileiros formados no exterior e também de outras nacionalidades, e 422 brasileiros formados aqui no Brasil. Nesse grupo de 2.890 médicos, nós vamos atender 1.575 municípios e 28 distritos, sendo 456 na região sudeste, 426 na região nordeste, 373 no sul, 194 no centro-oeste e 126 no norte. É importante colocar esse aviso de 1.113 municípios receberão médicos pela primeira vez. Portanto, daquele contingente anterior, de mais de 2.000 cidades, nós estamos agregando agora mais 1.113 municípios que vão participar do programa Mais Médicos. Próximo. A cooperação internacional com a OPAS, fazendo um recorte específico, dentro desse contingente, ela vai atender 1.239 municípios e chegando a estabelecer metas muito interessantes, como, por exemplo, a cobertura de 100% da demanda dos municípios com IDHM baixo e muito baixo, que aderiram ao programa e que solicitaram profissionais. 100% da demanda dos municípios das regiões mais vulneráveis do Brasil, no semiárido, no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, no Vale do Ribeira, municípios do interior da região norte. Também todos esses vão ter 100% da sua demanda atendida, evidente, aqueles que aderiram e que solicitaram profissionais. 219 profissionais também serão alocados em 142 municípios atingidos pelas enchentes de 2013 e 2014, como um critério também de vulnerabilidade e de presença desses profissionais. Próximo. Na região norte, fazendo um recorte mais específico, serão 126 municípios atendidos, através de 60 brasileiros, 54 intercambistas individuais e 323 intercambistas cooperados. Esse é o conjunto de médicos por estado, com a maior participação de médicos no estado do Pará, entre os estados da região norte. Na região nordeste, nós vamos ter 426 municípios atendidos, 191 brasileiros, 83 intercambistas individuais e 587 intercambistas cooperados, sendo, mais uma vez, o estado da Bahia, pelo seu contingente populacional e os aspectos também de participação no programa, com a maior contingência de 298 profissionais médicos no estado da Bahia e, no segundo lugar, o estado do Ceará. Próximo. Em relação à região centro-oeste, nós vamos ter 194 municípios atendidos, com a presença de 43 brasileiros, 42 intercambistas individuais e 191 intercambistas cooperados, com o maior contingente, sendo no estado de Goiás, com 128 médicos, e, depois, o estado do Mato Grosso, com 80 profissionais. Próximo. Na região sudeste, nós vamos ter, nesse terceiro ciclo, 456 municípios atendidos, através de 91 brasileiros, 139 intercambistas individuais e 492 intercambistas cooperados, sendo o maior contingente no estado de Minas Gerais, com 369 médicos, e o segundo número no estado de São Paulo, com 173 médicos. Próximo. Na região sul, nós vamos ter 373 municípios atendidos, através de 28 brasileiros, 150 intercambistas individuais e 359 intercambistas cooperados. O maior contingente deles no estado do Rio Grande do Sul, com 229, e, no segundo lugar, o estado do Paraná, com 216 profissionais. Próximo. Esse é um mapa mais detalhado, que, evidentemente, vai ficar à disposição dos senhores e senhoras, que poderão consultar, tratando aí de todos os aspectos gerais do programa, dando um panorama geral do programa, mostrando que 81% dos municípios que aderiram ao programa já receberam médicos e 73,8% da demanda já foi atendida. Isso através de médicos solicitados, médicos em atividade, como mostram as legendas, em relação ao número de municípios brasileiros, e o número de profissionais solicitados, isso por estado da federação. Pode passar. O cronograma. Os profissionais estrangeiros, ou formados no exterior, estão cursando o módulo de acolhimento e avaliação em quatro cidades, Brasília, Fortaleza, São Paulo e Guarapari, no Espírito Santo. Depois das três semanas de acolhimento, os profissionais se deslocarão para as capitais dos estados, em que vão atuar, e ficarão mais uma semana para conhecimento da realidade de saúde local, do sistema de saúde regional, e, posteriormente, inclusive, nas macro-regiões também do estado. Isso, inclusive, na articulação com o COSEMES e com as Secretarias Estaduais de Saúde, esse trabalho de aclimatação, de conhecimento da realidade regional de saúde, que também é muito importante para os casos de referência, de regulação, de transferência de pacientes. Eles começam a atuar entre os dias 6 e 17 de março. Os brasileiros do terceiro ciclo já começaram a atuar desde o dia 3 e têm até amanhã o dia 12 para o início das suas atividades, dentro daquele prazo que é dado para que eles se apresentem e iniciem as suas atividades. Pode passar. Esse é um dado muito interessante, um aspecto preliminar da presença desses profissionais do Mais Médicos no território brasileiro. Nós estamos, o Ministério da Saúde, através de algumas instituições universitárias e de pesquisa, compilando esses dados. O ministro Chioro, com certeza, irá abordar esse ponto. Mas nós já temos aqui alguns indicadores muito interessantes em relação, por exemplo, a esses aspectos. Quando nós comparamos a avaliação de novembro, que nós já tínhamos médicos do Mais Médicos em 688 cidades, o nosso Departamento de Atenção Básica, através do sistema que compila os dados de procedimentos e de consultas na atenção básica, já flagrou um acréscimo de 7% a mais do que o total registrado em junho, mostrando, em alguns casos, no caso da hipertensão, 27% a mais no número de consultas e atendimentos, 14% a mais em relação ao atendimento de diabéticos, as consultas de cuidado continuado, 13% e na consulta agendada, 10%. Ou seja, no rol dos procedimentos gerais, 7% a mais, só em 688 municípios que foram estudados nesse caso. Nós estamos aprofundando essa análise para o conjunto dos municípios e também com o próprio andar do programa, com o próprio andamento do programa, na medida em que mais municípios estão sendo atendidos, esses dados também vão ficando ainda mais claros e nós vamos, com certeza, em momentos posteriores, apresentar esses dados. Mas isso já é um bom indicativo de como o programa tem sido expressivo na possibilidade de estabelecer acesso à população e melhorar as condições de atendimento. Próximo. O Brasil, dentro do programa geral, é importante ressaltar, e esse esforço é continuado, sairá de 374 mil médicos para 600 mil até 2026, com a criação de 11.500 vagas de graduação, 12.400 novas vagas de especialistas na modalidade de residência, e, consequentemente, mais médicos para a periferia e para o interior. Esse esforço articulado e conjunto com o Ministério da Educação do governo brasileiro está em andamento com ações, inclusive, já da abertura e da ampliação do número de bolsas de residência, da abertura de cursos, enfim, que vocês têm acompanhado. O próximo. Eram essas as informações iniciais. Eu acho que nós temos um momento muito importante do programa e da expansão das suas atividades. E vou passar a palavra para o ministro Artur Kioro, que, evidentemente, vai complementar e ampliar essas informações, e ele irá conduzir a partir de agora. Uma boa tarde a todos, a todas. Eu queria, antes de me pronunciar, registrar aqui a minha solidariedade, a minha indignação e um apelo pela paz, como cidadão e como pai de um jornalista, pela situação em que se encontra o Santiago Andrade. Acho que nós todos devemos tratar esse momento como um momento de profundo respeito e de reflexão sobre os rumos do nosso país, e, em particular, um apelo pela paz. Eu queria também aproveitar para, mais uma vez, agradecer ao Mozart Salles, nosso secretário de gestão do trabalho, educação e saúde, a toda a equipe, pelo brilhante trabalho que vem fazendo, um esforço tremendo na coordenação, não só do programa Mais Médico, mas, em particular, o Mozart queria registrar aqui em público a satisfação que é trabalhar com uma pessoa tão competente, com uma equipe tão dedicada, com uma equipe nossa da Segetes. Saudar o Nilo, representando o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a Rita, representando o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e fazer algumas rápidas e objetivas considerações. A primeira delas é destacar o que representa este terceiro ciclo que hoje começa a se consolidar. Nós publicaremos amanhã a lista dos municípios, o número de médicos que cada município, neste terceiro ciclo, receberá para participação no programa Mais Médicos para o Brasil. São números extremamente expressivos. 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam a ter o direito ao acesso à atenção básica à saúde. 33 bilhões de brasileiros que vivem em regiões de altíssima vulnerabilidade social e que, como aqui o bem mostrou o doutor Mozart, conseguimos agora já cobrir praticamente 100% a partir deste terceiro ciclo todas essas regiões de alta vulnerabilidade social. Eu acho que isso é extremamente importante, seja porque estão em regiões de difícil acesso, por IDH, regiões que são identificadas como regiões extremamente carentes. Atingir já no terceiro ciclo 100% de cobertura é um feito muito significativo desta parceria entre o governo federal, os governos estaduais, as secretarias municipais de saúde, os demais ministérios envolvidos, em particular o Ministério da Educação, que tem um componente muito importante na construção deste programa, que, de fato, vai mudar o perfil da atenção básica. Quem é especialista na área, quem acompanha o que acontece, essas primeiras avaliações, que já são identificáveis num curtíssimo espaço de tempo, na ampliação do número de cobertura, o percentual de diabéticos, de hipertensos, é extremamente significativa, vai impactar no número de internações que são evitáveis pela atenção básica à saúde. Nós teremos, de fato, não só a garantia do acesso, mas uma transformação significativa nas condições de saúde e de vida da população brasileira, em particular desses 33 milhões de brasileiros e brasileiras que muitas vezes nunca tiveram, ou na maior parte, nunca tiveram a oportunidade de contar com uma equipe de saúde completa, inclusive com a presença do médico. São 2.890 novos médicos, ou seja, nós saímos de 6.658 e conseguimos chegar a um número expressivo de 9.548 médicos atuando, participando do Programa Mais Médico. Chegamos a 3.279 municípios, sem contar outros 28 distritos de saúde indígena, onde temos um enorme desafio. 1.113 municípios, pela primeira vez, recebem os médicos do Programa Mais Médico e 1.575 municípios ampliam a cobertura nesse momento. É muito significativo, são esses números, e acho que, à medida em que os meses foram passando, o sistema de informação for captando este impacto sobre a saúde, que é o mais importante, mais importante que um número, é a capacidade de incluir e garantir o acesso, a atenção básica a esse conjunto de brasileiros e brasileiras. Então, essa é a primeira parte, a parte mais importante, é a parte que a gente queria destacar, por isso fizemos essa apresentação. Mas eu queria também comunicar algumas coisas importantes na condução do Programa Mais Médicos para o Brasil. Nós estamos, inclusive essa foi uma das iniciativas que me foram recomendadas pelo ministro Alexandre Padilha, a partir do processo de transição, e que a gente vem trabalhando já desde a semana passada, inclusive com a participação de outros ministérios. Tinha havido uma reunião da coordenação nacional do programa na sexta-feira anterior à minha posse, que definiu uma série de critérios, e me cabe agora encaminhá-las. Nós estamos providenciando, a partir de amanhã, a notificação de 89 médicos que fizeram parte do programa, que de alguma maneira abandonaram ou desistiram, e que nós precisamos, neste universo imenso de profissionais que estão participando, formalizar o processo de desligamento do programa. Ao todo, são 80 médicos brasileiros, este número, inclusive, eu já tinha feito referência a ele na semana passada, são cinco médicos estrangeiros, um espanhol que atuava em Recife, uma colombiana que tinha conseguido atuar em BH a partir de uma ação judicial, que ela tinha conseguido ganhar, um ucraniano e uma brasileira formada no México, que atuavam em Porto Alegre, e um argentino, médico argentino, que vinha atuando em Salvador. E temos também quatro médicos cooperados, médicos cubanos, que atuam a partir da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde. Não estou me referindo aqui à doutora Ramona, que vocês já conhecem, me refiro aqui a um médico em Rio do Antônio, na Bahia, um em Belém de São Francisco, em Pernambuco, um em Timbira, no Maranhão, e o doutor Ortélio, que, através das mídias sociais, se veio a público, ele também se desligou, desistiu do programa, e que estava lotado em Pariqueraçu, no interior de São Paulo. Então, são, ao todo, 89 médicos, nós estamos acrescentando, nesse momento, 2.890, e estamos formalizando o desligamento, o processo de desligamento, de acordo com as regras que estão estabelecidas. Então, sai a publicação em diário oficial, do nome deles, eles têm um prazo para poder confirmar o desligamento, alguns já estão formalizando, os municípios formalizando, mas nós precisamos trabalhar com um número absolutamente claro de médicos que estão vinculados, participando do programa, e vamos proceder, assim, de uma maneira muito tranquila, muito transparente, nos processos de desligamento de médicos que, por algum motivo, por desistência, por abandono, formalizem aos municípios, os municípios comunicam a coordenação estadual do programa, chega a nossa coordenação nacional, e, portanto, a gente faz a formalização. E, no caso dos cooperados cubanos, inclusive, isso é importante para que haja a imediata substituição por outros médicos cooperados. Um outro item que eu queria esclarecer é sobre o desfecho do processo da doutora Ramona Rodrigues, que estava lotada em Pacajá, no interior do Pará. Como é público e notório, ela abandonou o processo, ela foi notificada, foi concluído o processo que foi instaurado para analisar a situação dela, e, de acordo com o que prevê a legislação, todo o regramento do programa Mais Médico para o Brasil, eu estou comunicando que ela, o encerramento, com o desligamento definitivo da participação dela no programa Mais Médico, e, de acordo com a legislação, compete agora ao Ministério da Saúde proceder à comunicação formal ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e também, aí, da nossa responsabilidade, o cancelamento do registro provisório junto ao CRM para que ela pudesse atuar especificamente na unidade básica onde ela estava lotada lá em Pacajá. Por fim, eu queria fazer mais apenas um registro. Nós estamos formalizando amanhã para a publicação, na quinta-feira, em Diário Oficial da União, de um conjunto de regramentos para ficar mais claro, mais transparente, como se dará o processo, em primeiro lugar, de desligamento de profissionais por abandono, por solicitação formal ou por algum outro motivo que haja. Nós precisávamos consolidar e deixar muito claro, tanto para os municípios e para os estados, como se dará este processo. Então, há um ato interministerial que vai disciplinar, na quinta-feira ele sairá publicado, dando-se os prazos para a notificação, ou seja, como o município faz para notificar que um médico não está mais indo ou que comunicou o seu desligamento, que não tem mais interesse em participar, ou mesmo, nos casos em que haja situações, por exemplo, de indisciplina ou qualquer outra situação. Então, nós teremos a notificação feita e todo este fluxo estabelecido através desse novo regramento. E vamos também publicar, vamos celebrar amanhã, e vamos publicar na quinta-feira, uma coisa que eu já antecipei, inclusive, no domingo, a consolidação do conjunto de regras. Isso é muito importante, Nilo, em relação ao Conselho Nacional de Secretários Municipais, ao CONAS, secretários estaduais que compõem as coordenações estaduais do programa. Nós vamos juntar, porque elas estavam dispersas, na verdade, em três atos normativos, nós vamos juntar num único instrumento, vamos fazer uma consolidação das regras que estabelecem os compromissos, responsabilidades dos municípios em relação à alimentação, hospedagem, transporte, para que a gente possa efetivamente poder fazer com que cada parte, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, enfim, o governo federal naquilo que é sua competência e os municípios naquilo que é competência dos municípios, deixar uma regra muito clara, certo? com prazos, estabelecendo objetivamente um processo que, de uma forma resumida, será assim. A partir do momento que chegar o conhecimento da coordenação nacional do programa Mais Médico, seja porque veio uma denúncia, seja porque chegou pela imprensa, algum cidadão, algum médico que faça parte do programa, a secretária estadual, a secretária municipal, não importa. Chegou ao conhecimento que determinado município não vem cumprindo as suas obrigações, os seus compromissos estabelecidos no programa Mais Médico, nós faremos uma notificação do município, dando um prazo de cinco dias para que ele possa apresentar as suas justificativas. E, a partir daí, em recebendo essa argumentação, a análise dessa argumentação, nós daremos um prazo máximo de 15 dias para que o município possa corrigi-las. se não houver a correção, ou seja, o cumprimento daquilo que são as responsabilidades, e eu quero dizer a vocês, inclusive, que conversamos isso com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a total concordância do Conasens, da entidade, de que isso seja feito, ou seja, não é uma medida arbitrária, porque é uma pactuação, é um contrato, é um compromisso assumido entre as partes, a maioria dos municípios estão cumprindo rigorosamente aquilo que foi determinado, aquilo que foi acordado, está certo? Então, nos parece absolutamente legítimo que o governo federal, desta forma transparente, com regramento claro, objetivo, possa exigir também dos nossos pares nos municípios o cumprimento das contrapartidas que foram estabelecidas. Então, nós faremos isso. Inclusive, condicionaremos para esta distribuição que será publicada amanhã no Diário Oficial dos Municípios, os médicos por município. Aqueles municípios que já se encontram entre os dez que ainda não regularizaram a situação, já em processos abertos pelo Ministério, e aqueles que serão comunicados até quinta-feira a partir do pente fino, que eu determinei a equipe da coordenação do Programa Mais Médico que possa fazer, não receberão os médicos do terceiro ciclo. E se não concluírem no prazo estabelecido os seus compromissos, ou seja, se não conseguirem corrigir o não cumprimento, nós caminharemos inclusive para o desligamento do programa, porque nós não podemos imaginar que um programa com esse sucesso, com este impacto sobre a saúde da população, ele possa ter problemas exatamente porque um município, no universo de milhares de municípios, não consegue cumprir as suas responsabilidades, aliás, como já aconteceu com um município formalmente desligado. Então, acho que são essas as questões que eu queria colocar, destacar novamente o quanto, a importância dessa consolidação do terceiro ciclo e esperamos, a partir do quarto e último ciclo desta etapa inicial de montagem do Programa Mais Médico, de fato, conseguir atender ao conjunto de municípios brasileiros que se habilitaram a participar como parceiros das secretarias estaduais, do Ministério da Saúde, do Governo Federal, desse programa, que é o maior programa que se tem notícia na história, de provimento de profissionais com todas essas características num país continental e é claro que enfrentará os seus problemas, mas nós trataremos todos eles com naturalidade, com transparência, é essa orientação da Presidenta Dilma, é a orientação do nosso governo e vamos tratar assim, colocando claramente as informações, fazendo com que os municípios possam também ter fluxos estabelecidos para que não haja confusão e que a gente possa dar a condução mais adequada ao programa. Estou à disposição para algumas perguntas. Vou tomar uma água aqui. Boa tarde, Joana, da Folha de São Paulo. Eu queria entender esses quatro médicos de Cuba. Eles são além dos que o senhor falou na semana passada que tinham deixado o programa? Não, o senhor citou 22. São além. Aqueles... Então, só... Desculpa, eu peço desculpa. Queria saber se hoje, para o Ministério, então, contando o Ortélio, são quatro médicos cubanos que estão sumidos. Se vocês sabem onde eles estão, se eles saíram do país, se eles voltaram para Cuba, o que aconteceu com eles. E a outra pergunta, eu queria saber se, diante das reclamações do salário que Cuba paga para esses médicos, se o Ministério, se o governo pretende aumentar o valor ou conversar com Cuba para ver se é possível aumentar o valor repassado a esses médicos aqui no Brasil. Obrigada. Joana, vamos então à resposta. A semana passada, quando eu informei aqueles cinco médicos, na verdade, eram 23, 17 por problema de saúde, 5 por outros motivos, não estão aqui contidos, não. São profissionais que, ao longo, foram, estão em Cuba, etc. O que eu estou comunicando é o seguinte, é que tem 89 médicos neste universo de milhares de médicos que, de alguma maneira, desistiram ou se desligaram do programa. E, no caso específico, tanto dos estrangeiros como dos médicos cooperados, os médicos cubanos, são notificações recentes que nós recebemos nesses últimos dias e estamos providenciando um novo fluxo de formalização, de publicização, até porque nós precisamos fazer com que haja notificação para que ele diga não, eu só passei o final de semana, essa semana não vim trabalhar, estou doente, ou desistir do programa. E, para nós, o interesse é o seguinte, se eles desistiram do programa, nós precisamos formalizar num prazo curto para solicitar a substituição para que não haja nenhum processo, como nós estamos fazendo no caso da médica de Pacajá, nós já colocamos um substituto provisório e, agora, com a definição, conclusão do processo, nós já vamos formalizar em definitivo que aquele profissional que foi substituí-la ficará em Pacajá porque ela não voltará. Ela não voltará. No caso, por exemplo, desses quatro cubanos, desses cinco estrangeiros e de muitos desses brasileiros, nesse caso, dos 80 brasileiros, tem até alguns que até chegaram a formalizar, mas não tinha vindo para nós a formalização. E nós precisamos ter um processo de regularização da situação, inclusive, para poder, por exemplo, abrir novas vagas e prover a substituição desses profissionais. Então, é isso mesmo, não tem a ver com aqueles cinco que eu tinha informado na semana passada. Não sei, não sei. Os municípios comunicaram ou a coordenação estadual ou diretamente agora ao programa, a coordenação nacional, que esses médicos não estão sendo frequentes na atividade. E, de alguma maneira, é claro que não devem ter comunicado, senão eles saberiam onde estariam. Então, o que cabe a nós agora nesse momento? Abrir o processo de formalização, de notificação, para ver se eles voltam, se eles se reapresentam, eles dizem o que aconteceu. E, se no prazo muito curto que nós estamos dando, garantindo o direito, se um médico desse, ah, eu saí porque estou com algum problema e não há coordenação, julgar que é pertinente às justificativas, ele pode ser reconduzido e continuar. Se não, nós finalizamos, promovemos o desligamento e, imediatamente, pediremos à Organização Pan-Americana de Saúde a substituição para que não haja prejuízo. Porque, para a lei de qualquer polêmica que possa ter, eu já disse isso na semana passada, e eu quero reafirmar, para nós, do governo federal, e para qualquer um que trabalha com provimento em qualquer profissão, as desistências, os abandonos, etc., eles acontecem. E, entre nós, o número está muito baixo, é insignificante perto deste universo. Nós estamos falando de uma coisa em torno de 1%, contando brasileiros, estrangeiros e cooperados, perto do volume de profissionais. Não estou nem contando dos 9 mil que agora vamos, 9.500. Se pegar o universo de 6.600, que são aqueles que completaram o segundo ciclo, nós temos um número muito pequeno. E, se acontecer novas desistências, novos abandonos, não haverá nenhum problema. Nós estabelecemos esse regramento com os municípios, faremos a formalização, vamos notificar. E como é que é a notificação? A gente encaminha o e-mail, porque todos eles são cadastrados por via eletrônica. Vamos fazer, se necessário, o telegrama. Está certo? Vamos fazer a publicação em Diário Oficial da União, dando o prazo necessário para que haja a possibilidade desse profissional dizer que, não, olha, eu estava com problema de saúde, sei lá, que ele apresente a sua justificativa. Se ela for acatável, ele poderá ser reintegrado e continuar. Muito provavelmente será advertido pelo ato de indisciplina de ter se desligado, e vamos avaliar se isso é plausível ou não para que ele continue o programa. E, se houver o desligamento em definitivo, nós faremos a reposição. O que nós não podemos, e aí é um compromisso do governo federal, dos municípios, das secretarias estaduais, de nós, gestores do Sistema Único de Saúde, é fazer com que aquela população extremamente carente, que agora passou a ter o seu anseio de contar com uma equipe de saúde completa, inclusive com o médico, ela possa ser prejudicada, que a gente possa deixar hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças sem atendimento. Então, a nossa tarefa é fazer a substituição e tratar com normalidade porque faz parte da vida. Eu insisto, eu disse isso na semana passada na coletiva que dei, e vou continuar sustentando em qualquer profissão, em qualquer processo de provimento numa atividade, ainda mais numa atividade que requer especialização, que não é uma simples relação de trabalho, eles não vêm aqui para... Eles se envolvem, eles fazem curso de especialização, eles têm que participar de um conjunto de atividades que são supervisionadas pelo Ministério da Educação, pelos Institutos Institutos de Educação Superior federais e para aqueles que têm participado deste esforço do Programa Mais Médico. Então, alguns dizem, olha, não é isso que eu queria. E vejam, são brasileiros, são intercambistas de outros países e são cooperados. Até que, numa proporção, comparativamente ao movimento que acontece em outros países, extremamente pequeno, insignificante. nós temos uma avaliação nesses meses em que o Programa Mais Médico vem se desenvolvendo, que ele continua sendo sucesso, ele é um sucesso, ele tem uma grande adesão, ele tem o apoio da população, ele está resolvendo o problema junto às prefeituras, e aí eu falo de escola porque venho de uma Secretaria Municipal de Saúde, de uma cidade rica, de uma cidade metropolitana, e o impacto da chegada desses médicos na periferia, o ânimo que ele traz nas equipes, nas enfermeiras, dos agentes comunitários de saúde, nas lideranças da comunidade. Objetivamente, nós estamos falando disso, de mais vida, de mais saúde. E é isso que nós vamos conduzir junto com os municípios, de uma maneira muito tranquila, está certo? Pode parecer uma novidade ter desistências dentro de um programa de recrutamento que agora vai envolver 9 mil médicos, continuarão acontecendo outros em todas as três categorias de médicos, tanto entre brasileiros como entre intercambistas individuais como cooperados, e nós vamos lidar com muita naturalidade com isso. Ah, sim, desculpa, Joana. Em relação aos valores, nós cumprimos a nossa parte no acordo com a organização pan-americana. Nós cumprimos integralmente o nosso acordo. E compete a organização pan-americana na relação que tem com o governo de Cuba, o estabelecimento das relações que envolvem pagamento, sistema de aposentadoria, aposentadoria, enfim, todos os benefícios entre o governo cubano, seus funcionários estatais e a organização pan-americana. Agora, eu quero novamente lembrar que as regras que são estabelecidas na cooperação são as mesmas utilizadas pela organização pan-americana, pelo governo de Cuba, em outros países, são mais de 60 países em que há cooperação. Para nós interessa que o programa funcione da melhor maneira possível, mas essa relação é uma relação que se estabelece entre a organização pan-americana e o governo de Cuba. Pois não, quem? Ministro, Tiago... Pois não, Tiago. Tiago, SBT. Uma primeira pergunta, só essas quatro cidades que os médicos... Vocês foram notificados que os médicos não estão comparecendo às cidades, os médicos cubanos. Quais são? Vou repetir, então. Olha, em relação aos médicos cooperados cubanos, nós temos Rio do Antônio, na Bahia, Belém de São Francisco, em Pernambuco, Timbira, no Maranhão, e este caso, que já é de conhecimento, que é o de Pariqueraçu, no Vale, lá em São Paulo. Está certo? E temos os cinco estrangeiros, o espanhol, em Recife, a colombiana, que estava sob ação judicial, em Belo Horizonte, dois em Porto Alegre, um ucraniano e uma brasileira formada no México, portanto, intercambista, e um argentino em Salvador. Tá, obrigado. Agora, uma pergunta. O senhor disse que o contrato se estabelece com a organização pan-americana, né? O termo de cooperação Brasil, OPAS. Sim, mas, de toda forma, o governo brasileiro pretende solicitar, pretende conversar com a OPAS para que haja um reajuste do salário repassado aos cubanos, ou não? Há alguma intenção do governo de tratar esse assunto com a OPAS? Nós tratamos desse assunto, aliás, não sou eu que estou tratando, desde o início do programa, o doutor Mozart vem acompanhando, tem toda a história, toda a participação da construção, há uma negociação permanente com a organização pan-americana para que o programa possa funcionar da maneira mais adequada. E veja, da mesma maneira que nós estamos tomando medidas em relação aos municípios, nós também estamos construindo a relação com a organização pan-americana, nós estamos fazendo todo o trabalho com esses médicos que vêm do exterior, essa é uma atividade pertinente à coordenação do programa, inclusive, que não está restrita ao âmbito do Ministério da Saúde, ao governo brasileiro. Mas o que diz respeito ao salário? Ao conjunto de medidas, para nós interessa criar as melhores condições para que a gente possa ter o programa mais médico consolidado, nós estamos falando de um programa, está certo? com três anos de existência, a participação desses profissionais, ela não se dará apenas num período de poucos meses. Então, é fundamental que haja uma harmonização de todas as questões que possam ser identificadas como problemas. Desculpe insistir, mas só para ficar claro, mas salário está nesse tempo? Se eu estou dizendo que o conjunto de problemas, de situações que possam ser colocadas, que envolvem ensino, que envolvem recursos, que envolvem alimentação, que envolvem transporte, estão colocadas, todas elas estão sendo tratadas com a organização pan-americana no que diz respeito aos médicos operados, com os demais profissionais individualmente, porque aí a relação passa a ser individual. Quando nós estamos falando, porque isso é importante entender, são funcionários públicos do governo cubano, têm a sua história, têm a sua regra, têm o seu estatuto, têm o seu regramento do ponto de vista do funcionalismo. Quem estabelece as condições de negociação é o governo cubano com a organização pan-americana. O governo brasileiro, desde o começo, vem cumprindo aquilo que acordou e tem feito uma série de exigências à organização pan-americana, como, por exemplo, a questão da reposição. Está certo? Vou dar um exemplo bem claro. Nós já tínhamos pago a ajuda de custo para a médica que estabeleceu em Pacajá. À medida em que tem que repor, o governo brasileiro não pagará a ajuda de custo novamente. Organização pan-americana, por quê? Porque isso faz parte do acordo. São um conjunto de medidas que têm a ver no desenvolvimento cotidiano do programa que vai ter que ser progressivamente aperfeiçoado. Ministro, boa tarde. Cláudio Bonteiro, TV Globo. Na semana passada, o senhor anunciou alguns desligamentos e foram desligamentos oficiais. As pessoas informaram aos municípios que estavam se desligando do programa Mais Médicos. Esses outros, esses quatro cubanos que o senhor informou, eles não informaram, estão desaparecidos? São profissionais... Vamos deixar claro. Aqueles 22 que eu disse para vocês foram coisas formalizadas, ou por problemas de saúde, ou porque não tiveram problemas pessoais e pediram para voltar e houve acordo. Inclusive, uma parte deles foi, retornou já, os que estavam doentes, voltaram, etc. Então, essa era uma coisa. O que eu estou comunicando para vocês é que, nos últimos dias, de sexta-feira para cá, o Ministério da Saúde foi recebendo comunicações por meio ou das coordenações estaduais ou por parte dos municípios da situação de infrequência de quatro profissionais cooperados. E, portanto, um deles público, que é o caso do médico que estava atuando em Pariqueraçu, que nós fomos comunicados anteontem à noite pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós estamos agora fazendo exatamente aquilo que é, que nós, inclusive, vamos publicar na quinta-feira para ficar claro, mais fácil de todo mundo entender qual é o fluxo. Nós estamos fazendo a formalização para que aconteça o seguinte, é um processo de notificação. Então, se esse profissional está numa fazenda ou se ele abandonou definitivamente, ele não quer mais participar, ele vai ter um prazo para se comunicar ou para dizer, olha, eu estou desinteressado em continuar no programa, não quero mais, ou, se ele não responder, nós vamos finalizar o processo, está certo? e solicitar a substituição na cooperação. Então, de sexta-feira para cá, são três, quatro dias, então, na verdade, o senhor vai publicar no Diário Oficial um prazo, não é? São mil, cinco dias, aí o município depois tem que esperar mais 15. Não, 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 não. Aquela ali são as regras do município com o programa. Desculpa, desculpa, desculpa. Só para não fazer confusão. Aquela história de cinco dias e 15 é para que os municípios possam corrigir os problemas relacionados à alimentação e tal. Aqui o prazo é mais curto, porque nós vamos já notificar por e-mail, nós temos o endereço de onde eles estão residindo, a coordenação do programa, nós vamos desencadear o telegrama, está certo? E vamos publicar no Diário Oficial, que seja, nós vamos cercar que a notificação será feita, que ele terá condição de receber. Agora, se ele já não estiver no país, se ele estiver desinteressado e ele não se manifestar nesse período, a gente faz formalmente o desligamento. Por que isso é importante? Por que é importante? Porque, inclusive, nós temos situação de médicos, intercambistas e cooperados, que têm um registro que lhe permite atuar, exercer a medicina no Brasil, em caráter provisório e vinculado àquela unidade básica de saúde e ao programa. Então, nós temos uma necessidade de formalizar para não só pedir a substituição, para não prejudicar a população, mas para resolver uma questão extremamente importante, que é da regularização da situação. Ou seja, ele não pertence mais ao programa, ele não tem mais autorização para exercer a medicina no Brasil. Se ele vai exercer a medicina em outro lugar, aí é outro problema. Está certo? Não compete ao governo brasileiro ficar identificando, então, esses profissionais. Nós vamos chamá-los e vamos tratar isso com naturalidade. Está ok? O mesmo prazo que a gente trabalhou com a doutora Ramona, que foi de 48 horas para responder a nossa notificação. Então, são 89 mais quatro? Não, querida. São 80 brasileiros, cinco médicos estrangeiros não cooperados e quatro cooperados. E já não estou mais contando aqui a doutora Ramona, porque essa, para nós, já está considerando encerrado. Está bom? Mas, assim, há um momento que o município comunica, olha, o fulano não apareceu, tem cinco dias que ele vai aparecer. Não. Ah, sim. Eu quero saber prazo, se o gerente, depois de cinco dias... Porque o que acontece? Por que que, na quinta-feira, inclusive, nós vamos publicizar essa regra? Para evitar o que está acontecendo. Desses quatro aqui, que, por exemplo, nós estamos sabendo agora que teve município que nos comunicou anteontem que, desde o dia 21, o médico não aparece para trabalhar. Entendeu? Então, nós queremos também combinar com as coordenações estaduais e com os próprios municípios, porque, olha só, nós estamos falando de mais de 3 mil municípios. Então, nós precisamos ter uma lógica, uma organização que diga o seguinte, aconteceu, claro que ele vai esperar. No caso, por exemplo, dessa médica cubana, lá de Pacajá, o que aconteceu? Ela disse que voltaria no domingo à noite, ela não voltou. Na segunda-feira pela manhã, ela não apareceu para trabalhar. Quando chegou no final da manhã, os colegas ficaram preocupados, a equipe ficou preocupada, o secretário municipal de saúde foi procurar o delegado de polícia da cidade, aliás, seguindo a orientação que tinha se dado pelo programa, com medo que tivesse acontecido uma violência e tal. Gente, pode acontecer. O fato de alguém não ter ido trabalhar pode ter outra explicação do que ele não querer mais trabalhar no programa. Então, nós precisamos esperar a notificação do município, e aí nós vamos combinar com eles a regra do jogo. Chegou a notificação, a gente torna isso público, torna isso público, dá o prazo e fecha o caso. E fecha o caso para quê? Porque, para nós, o importante é garantir o atendimento para a população. É isso que nós estamos gerenciando no dia a dia. Se a pessoa quer exercer a profissão ou não, se ela quer ficar no lugar ou não, aí é uma questão de foro íntimo, e não compete nem o governo brasileiro nem as secretarias municipais ficar com um profissional que não quer ficar atuando no programa Mais Médico. Aliás, em qualquer outra circunstância não seria do nosso feitio. A partir do momento que chegar ao conhecimento da coordenação do programa Mais Médico, ele faz a notificação e passa a contar 48 horas. Agora, vai depender dos municípios, porque imagina o seguinte, olha, deixa eu dar um exemplo bem objetivo. Muitas prefeituras emendam o carnaval, concorda? Não é incomum fazer um recesso. Aí, na sexta-feira, o profissional sai. Saiu, trabalhou sexta-feira, etc. Ele tem que voltar na segunda-feira. Ele vai ter que esperar voltar. Ficou dez dias, oito dias, estava combinado. Não veio. Não veio na segunda. Não significa necessariamente que ele não veio. Pode ter tido um problema. Ele pode ter ido viajar, pode ter ficado em uma fazenda, a estrada pode ter alagado, ele ficou sem transporte. Então, cada município, de acordo com a realidade, e, com o passar do tempo, também vai fazendo vínculo com o profissional, ele vai avaliar qual é a circunstância. À medida em que ele nota que esse profissional está infrequente, ou seja, ele não está aparecendo, e nós fazemos uma supervisão, nós que eu digo é nós mesmos, a coordenação estadual, que é composta pelo Ministério, pelos municípios e pelos representantes do Estado, ele faz uma coordenação. Então, ele não depende apenas da informação. se, no momento da supervisão, ele identifica, ah, esse profissional não apareceu, não veio trabalhar, está doente, o que aconteceu? Pediu uma licença, negociou? Não. Então, vai notificar. A partir do momento que chegar a coordenação, a gente vai providenciar esse fluxo que vai ser publicado na quinta-feira e que estabelece a situação, o prazo. Nós temos trabalhado, por exemplo, numa situação como essa, me parece razoável que o município aguarde alguma coisa em torno de 10 a 15 dias, para comunicar. Por quê? Para dar tempo do profissional voltar ou não. Agora, não compete a nenhum secretário municipal, muito menos aos secretários estaduais e menos ainda ao governo federal, aprisionar as pessoas. Nós temos uma relação. Eles fizeram por adesão, por livre vontade, vieram ao Brasil. Os brasileiros, por livre vontade, toparam participar do programa Mais Médicos e nós estabeleceremos este critério valendo para todos as três modalidades de participação no Mais Médico, para os brasileiros, para os intercambistas e para os cooperados. Insisto, porque, se não, isso talvez não seja muito fácil para vocês compreenderem, mas, para quem está à frente da coordenação do programa, este processo de provimento dos profissionais entre os municípios e os estados é muito delicado. A hora que a gente conseguir completar todas as demandas, vai ser só substituir. Mas, nesse momento, você tira um profissional daqui, coloca em outro lugar um profissional que sai daqui e desassiste, também causa desconforto entre os municípios que estão numa expectativa muito grande. Os prefeitos querem receber os profissionais, os secretários municipais querem, as equipes querem. Então, nós também temos que lidar com uma dimensão da gestão do programa que depende muito da definição. Então, por exemplo, formalizar, inclusive aqueles 80 médicos brasileiros que eu já tinha feito menção na semana passada, é fundamental para que a gente possa providenciar. Essas vagas estão em aberto, serão substituídas, serão providas já no terceiro ciclo ou, no máximo, no quarto ciclo, quando a gente conseguirá atender a 100% das demandas que foram feitas pelos municípios, lá no início do programa, com pequenos ajustes que foram sendo solicitados e acordados ao longo do tempo. Mais ou menos. Quem conhece um pouco como os médicos se relacionam, infelizmente, em muitos dos postos de trabalho, tem médico que é absolutamente correto, formaliza a sua desistência, comunica o gestor, mas médicos e outros profissionais, às vezes, simplesmente abandonam. Entendeu? Então, nós estamos, não é a situação dos cinco aqui, de alguns, mas nós faremos a formalização para poder fazer. O mesmo regramento dos cooperados será para eles, porque, como tem uma questão de oferta de trabalho, voltam para o seu país, têm a sua atividade profissional, às vezes, esquecem de avisar e a gente fica com essa situação em aberto. E quem é prejudicado nessa circunstância acaba sendo o município, porque, embora não tenha sido definido, fechado o caso, enquanto não é fechado, a gente não consegue prover a substituição. Então, esse esforço de regularizar esses 89, e, daqui para frente, qualquer alteração, qualquer circunstância que envolva a identificação de desistência ou de abandono ou de outra situação que possa aparecer. Porque um programa, uma política dessa natureza, 9 mil e quase 10 mil médicos, nova, espalhada pelo território nacional, é muito provável que nós nos deparemos com situações que, até então, não tenham sido identificadas. E aí nós vamos ter que sentar a coordenação, os demais ministérios, os municípios e os estados, e construir, para actuar como é que a gente conduz nessas situações que não foram previamente cercadas. É o que vem acontecendo, né? Talvez a gente pudesse algumas delas imaginar, mas a maior parte das situações que nós estamos enfrentando são situações novas que, a partir dos próximos meses, com a, vamos dizer assim, a regularização e com o programa rodando de uma maneira mais permanente, mais contínua, elas serão situações rotineiras de substituição que nós vamos lidar no dia a dia. Como que chama? Oi, boa tarde, ministro. Felipe Matoso, do G1. Eu queria entender o que vai sair na quinta-feira sobre os 89. Já é a notificação, é o desligamento? Só queria entender, e é na quarta ou é na quinta que vai sair essa publicação em seu. Estou querendo entender em relação aos 89. Para não ficar confuso, amanhã, quarta-feira, sairá a conclusão do processo da doutora Ramona com o seu desligamento e sairá a notificação desses 89. Prazo curto, para a gente formalizar, muito provavelmente, o desligamento de todos eles, a não ser que algum reapareça, mas é muito pouco provável. Se acontecer, ótimo, teremos mais um médico retornando. Para, inclusive, começar a providenciar a reportagem, da disposição desses profissionais, na quinta-feira, o que nós vamos publicar é a consolidação das regras de compromisso dos municípios e nós vamos publicar também um fluxo para deixar claro para os municípios quando acontecer situações, tanto com médicos brasileiros, intercambistas ou cooperados, que desistirem e abandonarem, como eles devem proceder. Deu para entender? Ficou mais claro agora? Então, nós estamos amanhã liquidando, está certo? A informação, nós estamos fazendo a formalização, a notificação desses 89 e fechando o caso da doutora Ramona. E, no dia seguinte, nós vamos publicar esse regramento que já está acordado e tudo, que aí a gente passa a ter essa situação, ou seja, quanto tempo, o município, por exemplo, o médico se desligou no dia 21, se desligou no dia 21, mas ele formalizou, ele deixou claro, não quero mais participar do programa, assinei, etc. Não vai precisar entrar nessa regra, vai vir a formalização, a gente fecha o caso porque ele manifestou, principalmente nesses casos em que ele não aparece, ele não avisa, não deixa claro se vai ou volta, aí entra este regramento que nós estamos estabelecendo. Está ok? André de Souza, do Jornal Globo. Desculpa. Queria saber o nome desses médicos cubanos que abandonaram agora recentemente. E também outras duas perguntas. O senhor teme que o Brasil possa servir como uma espécie de ponte para esses médicos cubanos para irem para outros lugares? E ontem, no depoimento no Ministério Público do Trabalho, a doutora Ramona afirmou que tinha restrição à livre circulação dos médicos cubanos, que eles tinham que pedir alguma autorização para poder sair da cidade. O senhor não acha que isso pode configurar alguma restrição ao direito de ir e vir? Nome? Qual foi a segunda que você falou? Uma ponte para os países. Ah, está. Olha só. Em primeiro lugar, o nome será publicado amanhã no Diário Oficial, está certo? E todos, daqui para frente, todos eles, porque eles vão ser formalmente notificados. E, como eu disse, nós vamos tratar isso de uma forma muito transparente. Tem implicações, quer dizer, a definição do desligamento implica na notificação. E aí é a lei que determina isso, a notificação da nossa parte ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça para as providências cabíveis no âmbito daqueles ministérios e, no nosso caso, a cassação do exercício profissional, o cancelamento do exercício profissional, desculpe, para usar o termo correto. Então, nesse sentido, nós precisamos formalizar e de maneira pública com o nome e nós não vamos deixar de fazer isso. Então, amanhã, você vai ter o nome dos 89, sendo que, no caso dos 80 brasileiros, aí não cabe o cancelamento do CRM porque eles tinham o CRM ativo e continuam com o seu registro profissional. Em relação à questão do Brasil ser utilizado, olha só, a nossa relação é uma relação de cooperação. Vêm ao Brasil aqueles profissionais e aí vale tanto para os brasileiros que aceitam ir para o norte, para o nordeste, ir para um distrito sanitário indígena ou que aceitam ir para uma região ribeirinha ou para o semiárido, etc., eles vão por livre e espontânea vontade. E nós temos absoluta convicção de que os profissionais, tanto intercambistas estrangeiros como cooperados, estão vindo por absoluta vontade. Acho pouco provável e acho que tem-se dado muita fé ao conjunto de informações que a médica que abandonou o programa tem dado. Porque me parece que todas as evidências que temos, não me compete julgar isso, mas todas as evidências que tem é que me parece que estava muito bem planejado utilizar esse artifício. Por exemplo, no que diz respeito a não ter participado de nenhuma atividade de educação, de supervisão, não ter participado do Unasus, não ter participado dos encontros presenciais, enfim, tem uma série de elementos que vocês, com certeza, como bons jornalistas, conseguirão estabelecer. Não me consta que nenhum profissional que participe do Mais Médico tenha restrição de ir e de vir. Eu posso te dizer, porque me relaciono desde o início do programa com médicos mexicanos, brasileiros formados na Espanha e com os cubanos, que vão aonde querem, do jeito que querem. E só tem uma coisa que eles não deixam de fazer, que é estar lá de segunda a sexta-feira na unidade básica de saúde, atendendo muito bem a população do nosso país. Agora, o que eles fazem depois que saem da unidade básica, no final de semana, nas atividades do tempo em que eles são livres, competem a cada um deles. Eu posso dizer para vocês que lá na minha cidade, na cidade onde eu era secretário até bem pouco tempo, eles iam à festa, eles frequentavam as atividades junto com os demais profissionais, estavam já vivendo um processo de integração muito integral, sem nenhum tipo de cerceamento. Agora, a nossa responsabilidade, a nossa relação com eles é a da participação no programa. E eu garanto a vocês, o povo brasileiro, os secretários municipais de saúde, as secretarias estaduais, o Ministério da Saúde, estão muito felizes por contarem com a cooperação não só dos médicos cubanos, mas do conjunto de profissionais, inclusive brasileiros, que toparam o desafio de nos ajudar a resgatar um débito histórico à nossa população, que era participada da atenção básica. em que o ministério da Saúde não se tornou em contato para o magistrado para saber quantos riscos para a médica naquilo o Ministério da Saúde. Uma excelente pergunta para você fazer para o ministro José Eduardo Cardoso. Não, não sei te dizer, isso é uma competência. Acho que esses assuntos que dizem respeito às relações exteriores, acho que o ministro José Eduardo, o ministro Figueiredo, teriam mais condições de lhe responder com... Saindo do programa? Olha, eu não tenho conhecimento de nenhum médico que tenha pedido visto do programa. Ele pediu o quê? Visto no Brasil? Mas, então, você tem que perguntar no Baixado dos Estados Unidos. Isso aí, eu não sei te dizer. Desculpa, mas não... Ministro, boa tarde. Lívia, da Globo News. Temos duas perguntas, ministro. Uma, em relação a esses regramentos que serão publicados na quinta-feira, o governo não tinha previsto essas regras antes. Por que elas não foram anunciadas antes? Por que elas não foram publicadas antes? E a segunda pergunta, ministro, perdão... Não, claro. Ontem, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Sebastião Cacheta, disse que ele, desde o ano passado, tem um inquérito apurando as condições de trabalho do Mais Médicos. E ele questiona a falta de direitos trabalhistas, de acordo com a legislação brasileira, férias, décimo terceiro. E ele disse que já conversou com o governo, que vai conversar com o governo de novo. Ele quer que sejam refeitas algumas partes desse contrato, até ameaça mesmo entrar na justiça contra o governo. Existe a possibilidade de se rever alguns pontos desses contratos com os médicos? Obrigada. Olha, vamos, então, à primeira questão. Eu acho que deixei claro na minha primeira intervenção, Lívia, e o que nós estamos fazendo na quinta-feira é juntar, consolidar as regras que já estão estabelecidas. Está certo? Então, nós temos em três instrumentos que foram construídos e divulgados ao longo, três normas, que foram ou portarias interministeriais ou determinados atos da coordenação do programa, quais eram as competências dos municípios em relação ao programa. Alimentação, hospedagem, transporte. O que nós estamos fazendo é uma consolidação, exatamente para deixar mais claro aos municípios. E, insisto, é interessante porque a maior parte dos municípios, a imensa maioria, está cumprindo as suas obrigações. Mas, independente disso, nós vamos fechar isso na quinta-feira fazendo o pente fino, olhando onde tem problema junto às coordenações estaduais, onde tem denúncia, junto aos municípios, nós vamos acionar. Então, é importante que daqui para frente, como o programa tem uma vida que não termina nos próximos meses, que esse regramento esteja consolidado. Faça o acesso, claro, e é isso que está sendo publicado. No caso específico dos abandonos, das desistências, etc., nós também estamos fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, está na lei o que tem que ser feito? A notificação, o direito de defesa, a questão da comunicação ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça, o cancelamento do registro provisório de médico, tudo isso, a informação ao CRM, bem lembrado, que eu tinha esquecido, ao Conselho de Médicos, tudo isso está. O que nós estamos fazendo? Estabelecer um fluxo que facilite para o gestor municipal, para a coordenação estadual do programa, saber como conduz a partir do momento que se depararem com essa informação. Mas sempre dentro da lei, porque a lei já estabeleceu o que faz. O que nós estamos é só aperfeiçoar esse modus operandi para a gente poder ter um processo mais ágil e, insisto, para que não haja prejuízo para a população local, ou seja, para a gente poder fazer a reposição desse profissional mais rápido. até porque vamos chegar muito rapidamente ao quarto ciclo. E aí, nós vamos estar com o conjunto de profissionais, com o conjunto de vagas lotadas. Então, hoje, a gente ainda utiliza do segundo para o terceiro ciclo aonde precisou repor. Quando a gente finalizar o quarto ciclo, nós vamos ter que estabelecer uma maneira de fazer as reposições. Então, é importantíssimo que essa regra esteja bem estabelecida. Quanto às declarações que dizem respeito ao Ministério Público, do Trabalho, acho que esse não é um tema novo. Tem sido objeto de discussão do governo. A nossa construção, a construção do programa Mais Médico, aprovada em lei pelo Congresso Nacional, ela vem colhando de todos os ângulos, todos os ângulos, as questões que dizem respeito às questões legais. Nós não tivemos nenhuma derrota do ponto de vista jurídico. Há um conjunto de ações, foram 28 ações já impretadas até agora contra o programa. Todas, todas, foram ganhas demonstrando a legitimidade. Agora, é claro que sempre o governo brasileiro está aberto ao diálogo. Tudo que puder aperfeiçoar, vamos aperfeiçoar. Agora, existe uma cooperação. Isso, eu insisto, pode parecer um mantra, pode parecer qualquer coisa, mas é importante estabelecer. Nós não estamos lidando com pessoas que têm relações precárias de trabalho. Nós estamos lidando com pessoas que são funcionários públicos de um Estado, de um país, que têm uma relação cooperada com um organismo internacional de mais de 111 anos de existência, que reproduz essas relações de cooperação em mais de 60 países desde a década de 50, atua na forma de cooperação. Nunca houve nenhum problema, nenhuma condenação, nenhuma questão que arranhasse a credibilidade da Organização Pan-Americana de Saúde, e nós temos muita confiança. a Advocacia Geral da União pode se pronunciar de uma maneira mais consistente sobre essa questão, mas estamos abertos a dialogar sempre, e tudo que puder ser feito para aprimorar o programa Mais Médico, ele é bem-vindo, até porque o nosso objetivo é garantir a atenção básica de qualidade para a população. E é inegável que agora, atingindo quase 10 mil médicos, que o programa vai se consolidando e vai se colocando como um instrumento de promoção da saúde da nossa população, que é inquestionável. E nós vamos ter que lidar com a gestão cotidiana, com os problemas que aparecerem das mais diferentes ordens. E quero dizer para vocês, é muito provável que novos problemas apareçam. Nós estamos lidando com milhares de pessoas, espalhadas pelo Brasil inteiro, com milhares de gestores, municipais, com as situações da mais diferente ordem. E vamos ter que estar preparados para agir com naturalidade, segurança, e sempre de forma harmonizada, municípios, Estado e União, e aí União, não só o Ministério da Saúde, mas os ministérios que atuam no Programa Mais Médico, como é o caso do Ministério da Educação, para junto ir encontrando solução para os problemas que forem aparecendo. Até que aquelas medidas estruturantes que vão permitir a gente chegar àquele último slide apresentado pelo Dr. Mozart, elas coloquem para a gente uma situação assim, hoje o Brasil regula o mercado de trabalho médico, nós temos uma distribuição adequada para atender a nossa população e a gente garantiu, garantiu, que uma política iniciada no governo da presidenta Dilma conseguiu mexer em uma coisa estrutural e que era inadiável e que teve sucesso, que teve êxito. É esse a imagem e o objetivo que a gente quer chegar. Está bom? Obrigado, gente. Gente, olha, eu já estive aqui no Ministério há dez anos atrás. Já se praticava cooperação internacional com a Organização Pan-Americana de Saúde há muito tempo. Desculpa, desculpa, desculpa. Existe uma história de cooperação internacional que se dá exatamente com desenhos parecidos como esse. Por isso, inclusive, que eu citei aqui, são quase três dezenas de ações, nenhuma com sucesso. Por quê? Porque o programa foi estruturado pelo governo federal com consistência jurídica, com consistência técnica, com suporte no campo educacional, com suporte do ponto de vista da parceria. Está certo? É duro. Por quê? Porque ele provoca reações dos setores de oposição ao governo que tentam politizar essa questão, vão tentar continuar politizando essa questão, quando, para nós, do governo brasileiro, daqueles que defendem o sistema único de saúde, só tem uma coisa que interessa, que é garantir a cada brasileiro e brasileira a atenção básica, coisa que nunca antes eles tinham conseguido. particularmente esses 33 milhões de brasileiros hoje, a partir do momento que a gente abre o terceiro ciclo, já passam a ter. E isso, é claro, que passa a ter reações. Infelizmente, mas fazem parte do regime democrático. E é aqui que, democraticamente, a gente está colocando as coisas da forma mais transparente possível e vamos sempre manter dessa maneira. Vocês vão poder acompanhar pelo Diário Oficial da União, está certo? Cada vez que tiver processo de desligamento, etc., e nós vamos garantir que todas essas alterações que são fundamentais para a reposição, elas possam ser feitas de forma transparente e clara, tá bom? Obrigado, viu, gente? Você acompanhou ao vivo de Brasília a divulgação do balanço do terceiro ciclo do programa Mais Médicos. Nesse ciclo, o programa terá 9.548 profissionais, sendo 1.241 brasileiros e 8.307 médicos de outros países. Eles vão atuar em 3.279 municípios e 28 distritos indígenas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho